O pastor veio falar comigo assim, eu quero largar minha mulher, eu falei, não rapaz, você é doido, não, eu vou largar, eu falei, que isso pastor, e a mulher dele chorando, perto, eu falei, que isso pastor, não faz isso não, não, eu estou decidido, eu falei, o senhor tem certeza do que está dizendo? Ele disse, tenho sim senhor, então vem aqui que eu vou orar para o senhor, a oração do divórcio, ele disse, como é que é isso? Eu falei, fui eu mesmo que inventei, ele falou, como é que é? Eu falei, você já vai ver, fecha seus olhos, segurei aqui nele assim, apertei, fechei meus olhos, falei, senhor, o senhor estava lá o dia que ele casou, não estava? Então, o senhor era testemunha, eu não, o senhor lembra que ele falou sim, quando perguntaram para ele, até que a morte o separe? Eu sei que ele falou sim, porque ele casou, e perguntaram a ele, até que a morte o separe, e ele disse sim, então senhor, ele quer separar, garrei ele, aí eu segurei com força, falei, mata ele pai, mata ele agora, dá um AVC nele, dá um AVC, uma parada cardíaca, e ele, ele, presta atenção, ele queria soltar, e eu garrei, falei, senhor, mata pai, mata ele, aí ele abriu o olho, começou a olhar para a mulher e falou assim, ó, é melhor tu que a morte, ó, não é verdade? E eu fui conversar com um amigo, falei, cara, o meu PSA está alto, peguei o exame, ele disse, isso é câncer. Eu falei, se meu amigo falou isso, eu não quero nem mostrar o exame para o inimigo. E aí vem aquela dor, começou aquela coisa, aquela coisa na cabeça, e você começa a sentir algumas coisas, vai, e aí, falo para a mulher ou não falo? Não, não vou falar, para não me preocupar. Aí eu falei, Cláudio, você prega para os outros, chama a dona e fica pelado. Chamei minha mulher no quarto, falei, filho, o exame está aí, ó, meu PSA, entre outras coisas, colesterol, 550, triglicerídeo, 580, só assim, com fartura. E aí, quando eu falei do PSA, ela olhou para mim séria, e eu falei, ah, vai chorar. Quando eu falei a palavra câncer, minha mulher olhou e disse assim, pegou o telefone, ligou para um médico amigo e falou, tu conhece um urologista bom? Ele falou, conheço o melhor do Rio, marca para o Cláudio amanhã. Desligou o telefone, e eu falei, o que foi? Ele falou, você vai examinar a sua próstata. Eu falei, eu sabia que eu não tinha que ter falado contigo. Isso que dá, ficar pelado, falar, você vai amanhã. Eu falei, não vou, você vai, vai olhar isso de uma vez. Você não tem nada, mas vai lá olhar. Você quer que eu vou contigo? Falei, aí também é vergonha demais. No dia seguinte, cheguei eu lá, no Rio de Janeiro, me botava fogo. Entrei no consultório, o médico passou, olhou e disse, tudo bem? Eu falei, tem nada bom. Há suspeita de coisas muito ruins. Aí ele começou a rir, entrou no quartinho lá, mandou me chamar, eu entrei, uma porta só, sem rota de fuga. Falei, esse negócio vai dar certo, não. Ele falou, você tira a roupa? Eu falei, como assim? No primeiro encontro? Eu sou crente. Tirei a roupa, sentei lá, meu Deus do céu. Olha, vou falar para vocês, você pensa que não pode piorar? Sempre pode, cara. Quando o cara está estalando as luvas, ele olhou para mim e disse assim, eu conheço o senhor. Eu falei, eu não quero saber seu nome, seu endereço, não quero seu telefone, o senhor faz o que tem de fazer. Fui pior, porque o cara enfiou o dedo em mim rindo. Parecia aquela montanha-russa do pre-center. Eu saí dali assim, ó, olhei para a menina recepcionista e falei, ó, garotinha, tem que pagar para ele fazer isso. Ela falou, é 400 reais. Eu falei, eu não vim fazer um exame, eu vim fazer um programa. Examinei minha próstata, estava tudo direitinho e sabe por quê? Porque minha mulher me impulsionou a encarar os problemas. Hoje, tem gente matando sua igreja, matando sua família, matando seus filhos. E eu, por exemplo, quase matei minha mulher com ciúme. Gente, eu sou ciumento demais. Eu tenho ciúme até na minha sombra. Não sei de onde veio tanto ciúme, meu Deus do céu. E eu ia num lugar se eu achasse um homem mais bonito que eu. O que não era muito difícil. Eu queria ir embora. E eu falava assim, estou com dor de cabeça. Ela falava, então vai você que eu vou depois. Eu falava, não, posso precisar dos seus cuidados. Então, não, minha mulher não estava aguentando mais, eu estava sufocando, sufocando. E depois eu disse, sabe o que era mais difícil do ciumento? É descobrir que não é que ele não confia na outra pessoa, ele não confia nele mesmo. Eu descobri que eu era um bosta. Eu descobri que eu era um Zé Mané. Eu falei, é difícil você ter uma leitura de você mesmo. É ou não? O bom é você enxergar defeitos dos outros. Os seus, às vezes, é muito difícil. E minha mulher falou, não estou aguentando mais você, rapaz. E eu falei, senhor, eu vou tomar uma posição, eu confio no senhor. Eu não estou lá, mas o senhor está, o senhor fica de olho nela, tá bom? Então, eu vou combinar assim com o senhor, tá certo? Então, vamos. Você mudaria, ficava assim, e chegava num lugar, tinha alguém que eu achava que era ameaça para mim, sabe o que eu fazia? Filho, fica aí que eu vou dar uma voltinha agora mesmo. Eu volto que eu preciso resolver umas coisas que eu tinha esquecido. Voltava, depois apanhava a mulher, a mulher feliz da vida. Ficava lá conversando com as amigas dela. E eu ia dar uma voltinha. E assim, eu fui porque minha mulher não estava aguentando mais. Também falei com minha mulher, filho, vamos melhorar um negócio aí, nós dois. A ideia de botar um homem junto com uma mulher embaixo do mesmo teto só poderia partir da brilhantemente de um Deus Todo-Poderoso. Só podia. Porque tem hora que mulher é um saco. Tem hora que o homem é um porre. É ou não é verdade? É um grande desafio. Nós viemos de mundos diferentes, culturas diferentes. Mulheres foram criadas para ter proximidade, elas gostam disso. E aí? Mulher vai ao banheiro em grupo. Achamos as outras para ir. Vamos, 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 vamos. E sabe o que a outra fala? Vamos, vamos. Chega lá, elas se sentam para fazer, a outra fica pertinho. Menina, o que você acha disso aí? É, é? Tá legal essa escola, é uma palavra boa. Se ela levantar a saia e a saia ficar torta, o que a outra faz? Ajeita, é. Agora vamos olhar para o homem. Já chamaste algum homem para ir no banheiro contigo, santo? Vou te explicar uma coisa, irmã. Quando o homem vai no banheiro para... Se tiver cinco mictórios e um cara urinando aqui, tu vai onde? No último. Antes do cara urinar, ele faz assim, ó. Isso aqui é território sagrado. Ouse enfiar a mão nas calças de um homem dentro do banheiro para tu ver. Essa pancada não acontece. Mundos diferentes. Mulheres foram criadas para a proximidade, a aproximação. Olho no olho, tete a tete. Eu me maravilho de falar para as mulheres. Eu estou aqui... Todo mundo é do mesmo jeito. E aí você pensa... Pastor, eu nunca ouvi, senti, nem... Agora, agora eu nem lasquei mesmo, pastor. É isso aí. Porque... Gente... Eu nunca ouvi nada. Eu fui num culto que chegou um anjo muito famoso. Não sei o nome dele, não. Eu só sei que já tinham falado o nome de Jesus umas cinquenta vezes. E o povo não falou nada. Mas quando um cara gritou, entrou um anjo, menino, a igreja ovorossou. E o cara falou, o anjo está passeando no corredor. E o povo gritando, gritando, gritando. E eu falei, gente, cadê esse anjo que eu não estou vendo? Eu fechava o olho, eu não vi o anjo. Eu abri o olho, eu não vi o anjo. E o cara falou que ele estava no corredor. Então eu nem olhava para outro canto. Eu queria ver ele no corredor. E o cara estava vendo. E eu sei que tem, porque a Bíblia diz que tem anjo. Então, o anjo estava passeando, e eu não estou vendo. E o pessoal gritando. E aí que eu fiquei doido, porque eu falei, está todo mundo vendo? E menos eu. Pela alegria do pessoal que gritava. Porque o anjo, e eu olhava para um lado, um com o olho fechado. Eu falei, então, o anjo está assim, você fecha o olho e vê. Aí, eu olhava para o outro, o outro estava com o olho aberto, gritando. Eu falei, ele está vendo o anjo com o olho. Eu falei, está todo mundo vendo o anjo. Menos eu. Fui ficando frustrado. Quando, de repente, o cara não gritou, o anjo foi embora. Esperei o culto acabar, falei com o cara que estava do meu lado. Tu viu o anjo? Ele falou, eu não vi, não. E eu pensei, estava gritando o que, miserável? Então, se o senhor não estava vendo.